Familiares e amigos se despediram hoje do ator Luiz Gustavo, que morreu aos 87 anos. Antes de marcar a história da TV com personagens inesquecíveis, Luiz Gustavo viu a televisão brasileira nascer. Mas ele estava atrás das câmeras, trabalhando como contra-regra. Até que um dia, faltou um ator em uma novela. A televisão era ao vivo e ele não teve escolha, teve que entrar em cena. E mudou de vez de profissão. Essa é só uma das muitas histórias de bastidores que Luiz Gustavo adorava contar. Na época das gravações, ficava ele na mesa e mais de 20 atores só ouvindo e dando risada, se divertindo com as histórias incríveis. Inclusive, ele sempre disse pra gente que foi ele que inventou o merchandising na novela, na televisão brasileira. Em 1968, fez história na TV com o anti-herói Beto Rockefeller. Então vou mandar construir um terraço especialmente pra você. Na tela da Band, estrelou novelas como Cara a Cara, em 79. Ah, tá legal. Tá pensando que eu sou o quê? Santo Vilagreiro? E Rosa Baiana, em 81. Nos anos 90, acompanhamos o ator como pai que cuidava sozinho de quatro filhas. A série Confissões de Adolescente começou na TV Cultura, mas depois veio pra Band, onde foi indicada a UEMI Internacional. Pode até dizer, vai chegar às 9h da manhã, mas se chegar às 9h10, o couro aqui dentro vai comer. Foi dele também a ideia de levar o teatro de volta pra TV. Em 1996, no humorístico sai de baixo. Eu disse, ordem do galheiro. Tá entendendo? Como é que tá o ibope aí? Ele foi fundamental, né, pra essa nova linguagem, essa linguagem desse humor tão despretensioso, tão brincalhão. Luiz Gustavo morreu no domingo, aos 87 anos. O corpo do ator foi cremado na manhã desta segunda-feira, em Itatiba, no interior de São Paulo. Com as consequências.